Um sonho que vem sendo construído há 10 anos tornou-se realidade. No dia 17 de março foi inaugurada a agroindústria Charcutaria Paca Negra Pitangueira, localizada na comunidade Pitangueira, em Cacique Doble. A agroindústria pertence ao casal Edneia Pazinato e Valdecir Ferreira de Souza, e o filho Yuri Pazinato Ferreira de Souza. O momento foi de alegria e comemoração, com a participação de autoridades e da comunidade, que se fizeram presentes para prestigiar a família. Essa é a primeira agroindústria familiar de produtos de origem animal legalizada no município. A Cacique Doble, nós até há poucos anos atrás, até dois anos atrás, nós não tínhamos sistema de inspeção de produtos de origem animal. Então, em 2020, foi criada a lei municipal do SIM, e essa é a primeira agroindústria que está legalizando produtos de origem animal. Então, que é uma necessidade para os consumidores locais. Nós temos muita gente produzindo, mas sem ter uma certificação, um controle de qualidade. Então, agora, com essa inauguração aqui, a gente vai ter produtos de origem animal fiscalizados e com ótima qualidade, ofertada aqui no comércio municipal, a princípio. Com a intenção de a gente conseguir fazer com que chegue para fora do município também. E, consequentemente, hoje a família já não está tendo tempo de poder produzir tudo o que o mercado precisa. Eles já vão ter que começar a empregar. Então, isso também vai acabar gerando mais emprego e vai fomentar que novas agroindústrias acabem iniciando essa atividade e outras atividades com produtos de origem animal. Nós precisamos ainda de agroindústrias que produzam queijo, que produzam mel, que produzam ovos, né? Aqui em nosso município. E estamos tentando incentivar isso para que ocorra também com esses outros produtos. A gente já tinha ido visitar Santa Catarina, mas agroindústria lá faz uns 20 anos. Daí a gente voltou e daí, naquele tempo, não tinha apoio político e coisa. Era só o sindicato, né? E daí não era implantado o sim no município. Daí, depois, em 2013, fizemos um curso para o Promo-Tec, daí começou a deslanchar, daí a gente começou a fazer clandestino, né? Porque não tinha o sim no município. A gente foi falar para o prefeito de ser disposto a implantar o sim e daí a gente começou a trabalhar. A EMATER deu muito incentivo com nós também. Se não tiver o apoio da EMATER, do sindicato e da prefeitura, é muito difícil que saia alguma coisa. E nós começamos, eu e você, né? E esse gurizinho na barriga. E hoje estamos aqui. Feliz por esse dia aqui, emocionado também, porque é uma conquista, assim, que a gente nunca imaginou que ia chegar até aqui, né, Valder? Mas estamos aqui agora. E hoje a entrega do selo do sabor gaúcho para a gente já abriu porta. Já estamos entregando para a merenda, para as escolas do município, dos índios. E acho que agora sim temos legalizado, podemos tirar nota e agora temos em cima do pedido. É só crescer.